Então, vamos ver como o homem pensa, maneira como o homem pensa. Assim como tem mecânico que vê como é que o carro funciona, o botânico vê como as plantas crescem, etc., a medicina vê como o organismo funciona, o filósofo vê como o homem pensa. Como é que acontece? Então, antes de falar como o homem pensa, vamos saber que o anjo, o modo de pensar do anjo é intuição, intui. Quer dizer que ele compreende imediatamente tudo acerca de algo. O anjo compreende imediatamente tudo. Se ele olha o cachorro, ele compreende tudo o que é o cachorro. Olha o carro, ele compreende tudo imediatamente. Agora, o homem é diferente. Ele raciocina. Ele compreende imediatamente, imediatamente, imediatamente. Quer dizer que é imediatamente através de alguma coisa. E imediatamente é sem através de nada, direto, né? Diretamente. E imediatamente é indiretamente. Então, através de algo. Esse algo é o quê? São os dados que os sentidos fornecem a nossa inteligência. E, como já falei, o anjo, ele, de alguma coisa qualquer, ele intui e compreende rapidamente tudo. E a gente nem sempre entende tudo. Muitas vezes vai aos pouquinhos compreendendo. E o que nós captamos são os sentidos que captam, né? A luz, o som, o paladar, o cheiro, né? O... A... Como chama? Uma coisa que se é espessa, se é lisa, se é... O tato, tato, né? Então, tudo isso é o que a inteligência vai precisar para entender as coisas. Então, qualquer coisa que está no nosso intelecto vem primeiro pelos sentidos. Os cinco sentidos, né? Então, o homem é assim. Ele diz que ele vai entender imediatamente, ou seja, mediante os sentidos. Esses dados que os sentidos dão, forma, cor, né? Eles têm que, para ser entendidos, a inteligência, então essas coisas sensíveis, captadas pelos sentidos, têm que ser intelectualizados, ou seja, tornados uma ideia. A gente tem que ter um homem, e tem que botar aquele homem dentro da cabeça, aí não cabe, né? E o que vai acontecer? A gente vai entrar dentro de nós, a forma do homem, o tamanho, a nossa cabeça vai entender o que é o homem. É entender. Então, qualquer homem, de qualquer idade, de qualquer sexo, de qualquer sexo, de qualquer idade, de qualquer cor, de qualquer raça, de qualquer... Ele vai entender que é um homem. Aquele ali é um homem, não é uma árvore, não é um cavalo, é um homem. Então, tem uma ideia de que é um homem. Então, o homem tudo dentro da cabeça da gente, mas espiritualizado, intelectualizado. Então, essas ideias dão um conhecimento suficiente daquilo que é conhecido. Mas esse conhecimento para na coisa conhecida. Para fazermos... Então, essa ideia vai o conhecimento da coisa que a gente conheceu. Por exemplo, o homem, né? Então, passamos a conhecer o que é o homem. Que bem. Fala aí... Mas, para a gente julgar a cerca de alguma coisa... Para conhecer alguma coisa, basta isso. Né? Mas, para julgar a cerca do homem, por exemplo... Se é bom, mau, pequeno, grande, etc., fazer um julgamento, se esse homem é mau, esse homem é bom. Então eu estou julgando, fazendo julgamento acerca de uma coisa, qualquer. Então para fazer um julgamento acerca de algo, temos que fazer uma justaposição, uma coisa em cima da outra, colocar uma justaposição dos nossos falecimentos, através de um raciocínio. Como eu já disse, o anjo não precisa, porque ele bateu o olho, bom, o anjo não tem olho, mas faz de conta que tem, o anjo bateu o olho e já compreendeu tudo. O homem não, o homem vai devagar, vai aos poucos. Pode-se chamar também argumento, raciocínio, argumento, sinogismo. Vai ser então o modo como a gente julga as coisas. O raciocínio se faz a partir de duas coisas conhecidas, tendo a primeira um conhecimento mais vasto que a segunda. E daí tira-se uma conclusão. Essa coisa mais vasta e mais conhecida no argumento se chama A maior. Esse conhecimento menos vasto, mais restrito e menos conhecido se chama menor. E vai ter a conclusão. Através dessa justaposição, desses dois conhecimentos, vai chegar à conclusão, um terceiro conhecimento. O exemplo. O homem. É um animal racional. Aliás, é o único animal racional. Todos os outros animais não são racionais. E o anjo tem inteligência, mas não é animal, não tem corpo. Mas essa é a definição do homem. É um animal racional. Agora, olha, Pedro é um homem. Logo, ele é um animal racional, certo? Pedro é um animal racional. Então, o homem sempre age assim. Isso não é invenção discolar. É uma descoberta dos filósofos. Eles descobriram isso, eles inventaram. Isso não é próprio de uma escola filosófica. Isso é uma descoberta dos filósofos. Então, esses novos filósofos, não. Isso aí é escolástico, isso aí é Santo Tomás. Agora é uma nova filosofia. Aí, a filosofia, eles não querem saber disso. Aí, começam a fazer um monte de bobagem. Começam a falar sem começo, sem fim. Tudo sem lógica. Eles não têm lógica nos pensamentos. Mas, isso é o modo normal do homem pensar. Isso aqui está apenas colocado no papel, no papel. Colocado escrito, de modo escrito. Uma coisa que todos nós fazemos sempre. Aí, a gente percebe. Porque nós somos rápidos. Esse raciocínio passa rápido, normalmente. Logo, a gente já vai de um para o outro, rapidamente. Mas, quando começa, pega uma coisa mais complicada, e a gente vai mais devagar. Como é que é isso aqui? Então, na frente, eu vou dar um exemplo. Para vocês verem como é importante a gente ter bem claro essas coisas. Porque, quando alguém fala uma coisa mais difícil, e a gente não sabe, a gente fica meio perdido. Então, isso aqui é um raciocínio correto. Agora, um raciocínio mal feito, cuja conclusão é claramente errada, é chamado sofismo. No sofismo, a gente vê que a conclusão está errada, mas as partes que antecedem a conclusão parecem que estão certas. Então, vai ter que descobrir onde é que está o erro, da maior ou da menor. E, às vezes, não é um erro. É uma forma de falar que não é precisa. Então, é uma característica desse método que exige precisão. E isso também é uma das causas que ele não diz, evidentemente, porque os modelistas não gostam dessa filosofia. Essa filosofia é perene, porque não é próprio de São Tomás, nem da psicológica, é perene. Como eu dei um exemplo na outra aula sobre isso, como alguém que, no século XXI, queria fazer um avião sem abrir um livro que explica como se faz um avião. E vai ficar igual ao costumeiro, banha a asa nas colas e sai voando. Quer pular do monte e quer sair voando. Então, ele vai começar do zero, tendo séculos e séculos de conhecimento sobre o assunto. Então, a filosofia passou séculos e séculos para chegar à sua perfeição. Agora, os filósofos modernos, bom, vamos começar do zero. Com antes, a gente é doida. Aí, fica achando que filósofo é gente meio doida, que vem o mundo da lua. Mas não, os filósofos, bons filósofos, eles têm bem o pé no chão. Sabiam muito bem o que estavam aprendendo, ensinando. A paz é que esses filósofos modernos são malucos. Então, a precisão é uma das características da boa filosofia. E os modelos, como não gostam de precisão, eles preferem as filosofias modernas e não gostam da escola do otomismo. Então, o raciocínio mal feito leva a uma popularização. Agora, então, vamos dar um exemplo de um sofisto. Está maior. Uma coisa bem conhecida. O homem é um pipidimplume. Quem não sabe, é um ser que tem dois pés e não tem pena. Todo mundo concorda, né? O homem tem dois pés e não tem pena. Está certo, não está? Está. Mas só se vê a conclusão para se enxergar. Ora. Então, a menor geral começa assim com hora, né? E a conclusão logo ficou assim estabelecida. Uma galinha depenada é um um bípedimplume. Logo. Construção. Logo. Uma galinha depenada é um homem. certo? Não, está errado. Aqui que está errado, né? Então, se a gente achou que as duas partes primeiro estavam certas, por que tinha uma conclusão errada? Aqui é algum erro ou alguma imprecisão na maior ou na menor. e a imprecisão é o seguinte, porque essa frase dá ao homem características acidentais. Não diz o que é o homem, a essência do homem. Não diz. Porque também um homem pode ser sem uma perna. Você que não tem uma perna deixa de ser homem? Não. Se por acaso, por causa de qual foi, acho que nunca aconteceu não, mas como se dizem que alguém nasceu com a pena, não sei lá. Aqui, não sei lá, com a pena. E deixou de ser homem? Não. O professor Carlos estava falando uma coisa muito triste. Ver como os homens quando se afastam de Deus chegam a coisas sem caridade com o próximo. Parece que o século XIX nasceu um homem com a aparência de um elefante, assim, caro. Aí os homens botaram ele no circo para fazer ficar todo mundo rodando aqui. Um dia ele falou assim, eu sou um homem, diante das pessoas. Então, às vezes aparece, nasce uma pessoa assim, né, com um aspecto estranho, mas é um homem. tem uma situação na Índia, de uma menininha que nasceu, que na verdade eram gêmeas, duas menininhas gêmeas, e aí a outra menina nasceu, tipo assim, não desenvolveu, mas ficou garrada ali. se amez, mas ficou uma só. Então, essa menina nasceu com quatro braços e quatro pernas. Mas só a cabeça só? Uma cabeça só, como se ficasse aquele, aqueles falam que é aquele gênio parasita, né? Sim. E ficou aquele corpo ali, não se desenvolveu, mas tinha os braços e as pernas. E não queriam deixar um cirurgião muito conhecido com essa parte de fazer esses dias, separados, sabe, queria fazer a cirurgia, não queriam deixar porque a menina era tipo uma encarnação daquela deusa que era que tinha um monte de braço. Que tinha um monte de braço. Na Índia, né? Na Índia. Mas vamos ver daqui a pouquinho como é que essas crianças que estão chegando no Brasil e no mundo e olha como que eles pensam e como que enganam as pessoas. Espero que eles entendam que eu chegar lá. Se vocês terem paciência, eu já rezei completas, eu posso continuar com o processo. O que é importante porque as pessoas estão engolindo essas bobagens de Índia, esse pessoal oriental, por causa de falta de informação. Então, para se refutar um sofismo, é necessário negar-se ou distinguir-se algo que se encontra no sofismo. Daí as palavras nego, distingo ou concedo. Nego quando a pessoa a coisa está errada. Distingo quando a pessoa não está a pessoa a coisa não está errada, mas está faltando uma distinção que vai mudar as coisas vão mudar por causa dessa distinção. E concedo quando está certo. Então, aqui a gente pode dizer que concedo realmente uma galinha de penada é um Bip de Implume. Agora, o homem é um Bip de Implume? Sim e não. É uma coisa acidental que em geral acontece. Por exemplo, uma pessoa sem uma perna ou sem as duas não deixa de ser homem. Então, isso aqui não dá a essência do homem. Dá uma coisa externa que pode ou não estar no homem. e por isso a conclusão acaba errada. Então, quando a gente fala ser é em geral é uma definição. Definição. Verbo é. Então, com essa frase aqui ele usa uma maneira de falar que quer dizer que está definindo o homem. E isso aqui enquanto definição está errado. Nego. Se diz é no sentido pode-se fazer também essa distinção. Homem é um bípede em plume querendo definir esse homem? Nego. Homem é um bípede em plume querendo dizer umas características externas que em geral se encontram no homem? Conselho. Mas aí vai fazer essa confusão. que estima maior que o homem seja um bípede em plume são coisas acidentais que em rio de regra é a maneira como se apresenta o homem. Que esta seja a definição de homem que dá sua essência nega. Conselho a menor nega a confusão que é evidentemente falsa. Pode parecer que essas considerações não têm muita aplicação em nossa vida mas vou dar um exemplo de falsa doutrina que se está difundindo por professores com aparência de muito saber e que dão aulas para alunos sem base de conhecimentos suficientes de filosofia que faz com que esses alunos vão aceitando essas doutrinas erróneas como sem se dar conta da falta de lógica dessas doutrinas. Então foi uma doutrina um áudio que eu ouvi lá no caso do professor Então esse é um exemplo que deve estar rodando por aí muita coisa desse mesmo tipo. Trata-se de uma aula dada pelo professor José Monir Nasser conhece um argumento que ele utiliza é o seguinte não como sendo dele mas da doutrina hindu simplesmente se sentir apertado não falei o que eu penso falei o que o hindu pensa mas olha a maldade da coisa mas acerca da qual dessa doutrina ele pergunta aos alunos se eles compreendem e ninguém responde nada então quer dizer ele dá aquela doutrina compreenderam e ele fala então todo mundo compreendeu ou seja compreenderam que está certo a gente vai ver que o argumento que o professor é incompreensível mas a gente compreenderam porque acharam que o argumento estava certo porque esse argumento da galinha ninguém compreende como é isso a galinha tem que virar o demônio não está errado é incompreensível e o argumento é o seguinte o absoluto que ele disse que é Deus é a mesma coisa absoluto e Deus é indefinível menor ora o indefinível ele não faz assim ele não faz esses argumentos como eu falei essas outras filosofias ele não gosta dessa forma porque fica muito claro o erro ele vai falando vai falando mas a gente quando eu vou essas coisas a gente tem que reduzir a essa forma para ficar bem claro onde está o erro onde tem que corrigir o erro o indefinível é inexistente logo Deus não existe incrível isso me faz para isso para os alunos todo mundo compreendeu compreendeu deve-se saber que a definição exprime a essência indefinível quer dizer dar a definição de algo então quando a gente dá uma definição de algo essa definição ela vai exprimir a essência da coisa definida como eu fiz ali com o homem a primeira quando eu falei que o homem é um animal racional eu dei a definição de homem e o animal racional exprime o que é a essência do homem ser um animal racional certo todo homem é um animal racional qualquer época da história qualquer lugar qualquer idade qualquer qualquer um dos dois sexos que só tem dois você sabe disso não se pode definir algo se não se pode se não se pode definir algo não quer dizer que esse algo não existe essa 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 frase que está totalmente fora de coisa porque até a filosofia boa filosofia poucas coisas ela conseguiu definir muita coisa é difícil de definir porque é difícil chegar até a essência da coisa é difícil concluir com a essência do cachorro é mais fácil a gente falar o que fez com o homem bípede e intrúmulo é fácil um animal tem quatro patas faz assim faz assim mas a essência propriamente você pega o novo o novo o cachorro não é não é muito diferente mas o que faz ser ser cachorro e ser novo por que que ele diz ah porque é diferente diferente não basta a diferença externa não basta para dizer que uma coisa é uma coisa outra coisa outra coisa então precisa chegar a essência então porque eu não sei definir dobro e cachorro quer dizer que cachorro e dobro não existe não tem nada ali não tem nada ali mas é a modo como eles falam chegue aportando sabedoria rapaziada coitada como inteligente puxa vida ademais pode se definir de modo vago a Deus Deus é indefinível a filosofia diz que Deus é um ato é o atualismo ato é potência a possibilidade o ato é a realização dessa possibilidade né então esse caderno está em cima da mesa ele tem a possibilidade de não estar em cima da mesa tem né está em ato sobre a mesa está em possibilidade de não estar em cima da mesa agora está em ato fora da mesa mas tem a possibilidade de estar em cima da mesa agora está em ato sobre a mesa tem a possibilidade de não estar em cima da mesa Deus não tem possibilidade de nada Deus é um ato puro ele não tem potência então esse caderno que está em ato de uma coisa está em potência de outra Deus não tem potência de nada potência é esse jeito de possibilidade de mudança a mudança em filosofia é passar de uma possibilidade para uma atualização que chama-se mudança ora, Deus nunca tem essa passagem então está sempre em ato ato puro mas aí a gente tem uma conhecência agora falando é ato puro, entendeu? entendi, mas assim como que é esse ato? porque a gente só sabe as coisas através dos sentidos ou seja, através de algo material ora, Deus é Espírito então não há nada material no Espírito então como que a gente vai saber como que é? tem condição certo? tem condição porque tudo que a gente conhece é através dos sentidos conhecimento humano vou falar depois porque o conhecimento a fé nos dá um conhecimento divino porque Deus revela coisas que nós não podemos conhecer humanamente e aí a gente passa a conhecer coisas que são espirituais mas que como diz São Paulo vem através do ouvido ou seja uma revelação Deus nos revelou certas coisas que nossos sentidos não captam e que a gente seria incapaz de conhecer se não fosse uma revelação no caso é uma revelação divina por isso que é um conhecimento divino a fé nos dá conhecimento divino ademais pode-se definir Deus com o mato puro realmente não podemos aplicar as regras de definição a Deus porque ele é totalmente distinto de todas as criaturas que podemos definir que para definição a gente pega animal racional a gente pega uma coisa geral animal e uma coisa que restringe essa primeira coisa que é o animal porque animal por animal qualquer animal é animal então não basta dizer que é um animal tem que dizer que é um animal racional que ele distinge todos os animais que é uma coisa por assim dizer menor do que essa ora em Deus não pode haver isso essa é uma coisa maior do que não então a gente não pode definir a Deus como a gente define em qualquer outra criatura não pode porque ele está infinitamente acima de qualquer outra criatura pode aplicar as regras que a gente aplica a criatura não Deus ele fala não porque vaca não voa vaca não sei o que aí a gente começa a definir a gente começa a restringir a coisa para definir ora a gente não pode fazer isso com Deus então Deus não existe nem nada mas está fora de toda a regra que se aplica às criaturas não implica a inexistência e interessante também que essa definição filosófica bate exatamente com a revelação que Deus fez de si mesmo a Moisés eu sou aquele que é o que quer dizer isso? eu sou o ato puro eu sou aquele que é exatamente a definição que Deus teve de si próprio a Moisés a filosofia vê que para todas as criaturas existirem precisa ter um criador e esse criador tem que ser perfeito porque se não o ser imperfeito ele é Deus ele é o ser supremo o ser supremo tem que ser perfeito ora a perfeição implica a não a falta de não ter potência a falta de não ter possibilidade de mudar se é perfeito não tem nada para mudar e se não tem nada para mudar não tem potência então é ato puro e é o que a gente está chamando de ser revela a Moisés no fundo essa doutrina falsa que falamos como muitas outras supõe que o homem é capaz de conhecer tudo cai sempre na mesma coisa em Deus é o homem quando a gente sai de Deus sai da verdade porque a verdade é divina por isso que a filosofia ela é uma serva da teologia porque a verdade a filosofia verdadeira ela é veraz é verdade a filosofia verdadeira é verdade a filosofia verdadeira ela chega a verdade a boa filosofia que é a verdade chega a verdade então a verdade apesar de ser alcançada só pela inteligência sem a luz da fé como os pagãos eram filósofos e chegaram muitas verdades sem a fé ela é conforme a revelação porque Deus é a verdade então qualquer conhecimento humano verdadeiro é de acordo com Deus com a verdade que Deus é e põe nas criaturas supõe que ele é capaz de conhecer tudo e tudo que ele não é capaz de conhecer é reputado como inexistente então já que o homem não consegue conhecer Deus logo Deus resiste olha a raciocínio o que é absolutamente falso não só pelo fato de nossa natureza ser deficiente justamente isso aí também acaba desnegando uma evidência todos nós sabemos que nós somos deficientes sob um aspecto ou outro nós somos deficientes nós não podemos fazer tudo saber tudo conseguir fazer tudo um sabe tocar violino sabe tocar piano outro não sabe tocar nenhuma coisa e assim vai cada um tem um limite todos nós temos um limite não sabe poder saber tudo fazer tudo então esse modo de pensar dá a impressão que nós não somos deficientes supõe que o homem não é deficiente mas também pela própria experiência que mostra a nossa incapacidade de conhecer muitas coisas então eu misturei um pouco as coisas uma coisa é ter certeza que a gente é insuficiente outra coisa a prática que vê isso é verdade então quem seria capaz de construir agora vamos ver quem seria capaz de construir um raciocínio refutando o sofismo da doutrina hindu já falei não é bem o raciocínio é uma resposta a resposta a cada uma das partes então esse aqui o que eu vou dizer nego concedo o distinto concedo maior de concedo porque é indefinível mesmo ao menos não eu diria eu diria distinto indefinível para a inteligência humana concedo é indefinível em si é definível claro porque se uma coisa existe tem uma essência então ela é definível só que a nossa inteligência é incapaz de definir então para o homem sim o absoluto é definível para o homem então é o destino esse parâmetro seria de acordo com as regras da lógica é da lógica a regras essas que nós aplicamos as criaturas e não são aplicáveis a Deus mas que ele tem uma essência tem e se tem é é definível nós não temos capacidade de definir em si mesmo ou seja que Deus não tem essência e portanto existência nega que Deus nega no sentido que dizer que ele não tem essência agora a menor o indefinível é inexistente distinguir da mesma forma distinguir da mesma forma também não não também não é o indefinível como o sentido que está expresso como o sentido da maior é o que o fato de não definir algo não implica a inexistência nesse homem como deu a questão do cachorro a gente não consegue definir é fica indefinível para nós também e existe né é muito interessante isso porque quem já estudou lógica fica exercitando isso deixa eu tentar definir isso não consegue não consegue então o fato desse sim entendo definível no sentido de não conseguir definir indefinível absolutamente é sim uma coisa que pode-se dizer assim um quadrado circular é indefinível porque é inexistente um quadrado enquanto quadrado não pode ser redondo um redondo enquanto redondo pode ser quadrado é claro que é definível porque é inexistente é uma coisa impossível de existir se é uma coisa impossível de existir é evidente que não pode definir conclui-se que não existe um quadrado redondo é um redondo é uma possibilidade não que eu nem definição instantântica não o quadrado acho que não seria mais correto então o caso o indefinível o indefinível o caso o indefinível seria um indefinido absoluto o indefinido absoluto mas aqui supõe-se que está falando indefinível no sentido que não consegue ser definido não é porque é impossível definir mas que não se consegue definir porque é o caso sabe o que ele fala na frente não então Deus existe e não existe olha só olha que afirmação doida e que todo mundo fica quieto entenderam pois é Deus existe e não existe é porque não é indefinível não existe não é porque Deus existe sei lá que está na cabeça dele e a conclusão evidentemente errada nego a menor pelas razões já expostas ou seja definição e existência não são noções correlativas seriam sim definição e conhecimento da essência a existência aí são relativos correlativos definição e conhecimento da essência a existência implica a essência mas não o conhecimento da mesma então se algo existe ele tem uma essência mas conhecer ou não a essência de algo não quer dizer que a pessoa a coisa exista ou não só se eu conheço o raciocínio correto seria Deus Deus é puro espírito não tem matéria ora a inteligência do homem só conhece o que lhe é fornecido pelos sentidos ora então é interessante isso aqui é um argumento que é longo não é só assim ele pode ter vários ora 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 vários menores menores que vão então o argumento que eu fiz assim Deus é puro espírito não tem matéria tá segundo ora a inteligência do homem só conhece o que lhe é fornecido pelos sentidos ora os sentidos só captam as coisas materiais ora o conhecimento intelectual humano de algo é conhecer a essência tudo bem logo o homem não pode conhecer a essência de um puro espírito que não tem matéria e que portanto não é captável pelo sentido certo é um pouquinho complicado mas vai continuar ainda ora definir algo é exprimir sua essência logo o homem não pode definir um puro espírito que não tem matéria ora às vezes pode isso então tem uma conclusão mas nessa conclusão vai fazer mais uma menor a conclusão passa a ser maior de uma outra outra segunda ora a incapacidade humana de definir o espírito não implica a inexistência do espírito logo o raciocínio hindu está totalmente errado é um sofismo então esse raciocínio grande aqui vai desfazendo todo o modo como eles vão induzindo a doutrina deles um pouco de grande ninguém anotou no lado fica um pouco logo mas quem ouvir o vídeo pode repetir várias vezes para ir vendo essa escadinha observação a fé é um conhecimento sobrenatural que Deus nos deu pela revelação daí vem que pela fé conhecemos muitas coisas que o conhecimento simplesmente humano não nos é capaz de dar por exemplo a Santíssima Trindade nosso conhecimento não pode nos dar o conhecimento da Santíssima Trindade mas sabemos temos o conhecimento da existência da Santíssima Trindade graças à revelação que nos é dada pela fé nós cremos na revelação então a fé nos dá um conhecimento que não vem pelos sentidos vem pela 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 transmissão das verdades reveladas transmissão em geral antigamente é mais pelo ouvido mas não antigamente já no começo fizeram os evangelhos então pode ser pela leitura pelo ouvido ouvido lento a gente acaba recebendo a transmissão da verdade revelada não esse professor ele é católico não entendi eu acho ele é o mais indústico não deve professar a religião católica não não falar tanta bobagem é o senhor quando a pessoa estuda filosofia eu tive um pouquinho de filosofia no segundo ano então nem nem li porque eu costumava aquela época mas quando a pessoa estuda filosofia nos vamos dizer assim nos seis seminários nos bom como seminário ela ela aprende filosofias de pessoas que não são católicas que são vamos dizer ateus e que eles aprendem correto também a forma de pensar igual aos católicos porque a ciência tem que ser igual não é isso? tem que ser igual Deus então Deus é arte eles teriam que entender que Deus é arte então nesse caso ele não entendeu ele estudou filosofia e não entendeu não, mas ele não estudou filosofia a verdadeira filosofia perene a filosofia hindu a filosofia daquele povo maluco a verdadeira filosofia não é só de católicos é uma ciência então deveria ser de qualquer pessoa é isso correto o problema é que a igreja é grande guardiã das verdadeiras tradições mesmo intelectuais e eles vão não querer estudar a filosofia católica então não é uma uma coisa própria da igreja a filosofia perene mas o problema é que a igreja pega tudo que é certo e rejeita tudo que é errado e depois do tempo pra cá eles rejeitam a igreja e portanto querem rejeitar a doutrina da igreja também então arranja outras filosofias como o negócio do avião a igreja fez um avião supra-sônico como é supra-sônico não eu quero botar uma asa nas minhas caixas e sair voando tá bom vai querer dar a cabeça vai querer dar a cara não é porque não porque esse negócio de avião supra-sônico foi a igreja que fez eu sou contra a igreja aí começa porque a igreja pegou muita coisa os pagãos por exemplo não é porque aqui é pagão que fez a coisa errada tem coisa certa aproveitou mas os inimigos da igreja eles rejeitam em geral quase tudo da igreja e quer fazer outra coisa a sociedade por exemplo sociedade muita coisa que nós temos cada vez menos que nós temos hoje a sociedade vem da igreja então quem se fala a igreja não quer saber de igreja vamos botar tudo no zero e começar tudo de novo isso desde a revolução francesa que vem com essa ideia fazer uma coisa totalmente diferente por exemplo semana não acabou a semana agora são décadas dez dias o nome dos meses mudou o nome dos meses as estações as festas mudaram tudo queriam mudar tudo cortar a cabeça porque era contra e pronto resolvi partiu do zero não conseguiram o comunismo mesma coisa queriam botar tudo no zero e vai começar tudo de novo agora esse mundialismo é resete grande resete mesma história botar tudo no zero começar do zero e por que? eles não querem o que a igreja fez quase tudo nós temos aqui vem da igreja o modo de vestir o modo de comer o modo de sentar tudo quase tudo então até os pagãos ainda pegaram alguma coisa muitos países europeus foram colonizar os africanos os asiáticos lá então eles pegaram muita coisa então eles ah tá vendo a igreja imposição do ocidente ao oriente ah tá bem você quer que eu volte como era um comendo o outro todo antropófilo é você quer que eu volte tanto não eles são loucos e tentar mostrar um Deus em geral porque a filosofia que eu tava estudando é o que foi trazida pelo próprio bispo a irmã de mister na explicação de um Cristo ele coloca como se o exemplo Buda também fosse um Cristo aí ele fala porque o que que é o Cristo é a areia tá te afundando aí passa um cipó você segura nele pra se salvar então os católicos esse cipó é nosso Senhor Jesus Cristo o Buda o budista é o Buda ou seja pois é então uma coisa eles falam que é o Salvador nosso Salvador aí Buda é o Salvador deles mas Salvador de que? Salvador da areia e o modedismo ou do inferno do pecado? entendeu? então faz uma assimilação de uma coisa relativamente acidental e nosso Senhor Jesus é Deus ele o Buda é Deus? não o que que é Deus? se tivesse mais de um Deus não seria Deus estou contando a ideia que o próprio homem tinha essa ideia o o ser supremo ele só pode ser um então se Buda é Deus se Jesus Cristo é Deus eles não são Deus então tem um outro Deus assim e no final quem aceita isso acaba negando a dignidade do nosso Senhor acaba negando a dignidade da igreja que a igreja é a verdade se um tem a verdade outra é a verdade outro fala uma coisa Jesus Cristo é Deus eu falo Jesus Cristo não é Deus não os outros ficam a verdade como que os outros ficam a verdade? não o ciclo é quadrado não o quadrado é redondo não não dá o ciclo é dois é não o livro está em cima deles não o livro não está em cima deles os dois estão certos esse está em cima deles não está em cima deles não então João minha primeira aula de filosofia foi assim a professora chegou numa turma era só química e física né aí eu pergunto assim filosofia é ciência? aí metade da turma disse esqueci metade da turma disse que não era todo mundo passando não não essa acabou não é filosofia né lá na faculdade de direito a gente tem algumas aulas de filosofia e era duro também principalmente por conta desse tipo de falta de definição mesmo aí falaram não porque parmentes dizia que você pode estar dentro e fora d'água ao mesmo tempo aí você entra na água mas a água não entra em você você está no rio está na metade e aí fica uma coisa assim muito bem mas o que a gente vê de sério aí você falou tipo assim ó professor, você está certo e errado está certo e errado eu vou dizer uma coisa eu não entendi mas eu entendi eu não entendi tá e na prova eu vou entregar a prova em branco porque se eu falo uma coisa e falo com a outra e não escreve nada a coisa toda é assim se for olhar seriamente até para o que são as nossas leis hoje muita coisa vem do tal positivismo né inclusive a nossa bandeira atual que diz lá ordem e progresso porque está escrito vai ter o que é uma imposição da cabeça dos legisladores que fazem vamos dizer assim está proibido andar com cachorro na rua bom não há é uma situação que já cotidiano as pessoas vão continuar andando com cachorro na rua e não é isso que vai fazer elas proibirem né e aí o estudo da filosofia do direito lá na faculdade católica buscava justamente saber olha mas da onde vem a validade da regra porque eles perdem justamente o princípio né da validade de todas as regras que vem do direito natural que vem obviamente do nosso senhor então eles perdem esse querem refazer tudo aí perdem da onde que saiu e não sabem mais então tem o liberalismo e o comunismo o liberalismo pode tudo o comunismo pode nada né por que eles querem voltar ambos querem voltar um paraíso na terra e aí esse aqui chega ao caos aí esse aqui vem resolver o caos sabe como botando todo mundo debaixo da autoridade então quer dizer nenhuma coisa nem outra eles pegam os dois extremos errados então tem que ter lei eles querem abolir toda a lei é impossível abolir toda a lei então esse mundo se contradiz que pode fazer tudo e não tem que ter lei por certas coisas aí o outro vem não vamos botar a horta nessa coisa vamos tirar tirar toda a liberdade botar só debaixo de lei sem liberdade nenhuma passa do extremo para o outro religião pode ter mais de uma não é isso agora igreja é o contrário é o contrário religião pode ter mais de uma mas a religião verdadeira é que a gente é uma só agora igreja igreja agora precisa colocar igreja pode se entender como uma reunião uma reunião religiosa organizada então todas então todas de certo modo são igreja agora igreja com muito maluco só pode ser uma então uma igreja com muito maluco pode se dizer religião religada aquilo que religa o homem a Deus ou seja o homem ficou desligado de Deus pelo pecado e Deus vai ligar novamente ora a única religião que religa o homem a Deus é a religião de Deus você pode haver uma religião de Deus mas a Deus também pelo tratamento de Deus poderia ser uma religião porque religião é o demônio que as pessoas que é Deus ah pensa uma coisa ser é outra cuidado com o tempo pensar e ser eles pensam então eles pensam que estão em uma religião mas não estão não é uma religião você pode pensar que estão em uma religião pensar que estão se unindo a Deus mas na verdade não é religião então são unidos ao demônio por isso que a gente tem que ver com a realidade das coisas não o que a gente pensa isso tudo as pessoas não conseguem fazer uma definição uma conclusão correta porque não tem conhecimento de filosofia e de teologia um pouquinho para entender onde está a verdade a filosofia normal de qualquer um todo mundo tem filosofia como eu falei todo mundo não pensa direto reto corretamente não pensa nem sem saber e o bom senso faz um bom filósofo o problema é que as pessoas estão perdendo o bom senso então uma pessoa fala uma bobagem dessa e eles não são capazes de ter o bom senso e falam não professor não é possível que Deus não existe ou pior ainda que Deus existe e não existe como a gente falou também qualquer pessoa de bom senso não professor para lá eu nem quero entender o seu isento mas essa conclusão está errada está errada tem que ficar quieto porque compreenderam não compreenderam às vezes está o medo de responder e às vezes não saber defender a coisa mas ao menos acho que ele não deveria voltar a essa aula ele vai ir para casa e nunca vai voltar mas se volta às vezes aceita é igual a que me acho que eu que fala que a pergunta da pedra já ouviu da pedra para dizer que Deus não existe Deus pode tudo a pessoa fala pode então Deus pode construir uma pedra que ele mesmo não pode levantar aí tipo se Deus pode ele poderia construir uma pedra mas se ele não pode levantar ele não pode é importante saber claras coisas como você responde a isso aí como você vai responder você vê que está errado mas você não sabe responder não é isso você sabe que está errado está evidente que está errado não sabe como refutar isso então pois é por isso que é bom por isso que a filosofia é boa a gente começa a aprender a pensar o bom senso vai ver que está errado as pessoas quando estão aprendendo o bom senso já vai sempre já que eu não sei responder olha só já que eu não sei responder deve estar certo não porque eu sou burro essa conclusão está certa então os homens orgulhosos não querem chegar a essa conclusão porque eu sou incapaz de saber responder mas eu estou vendo que está errado vou agora instruir para saber responder entendeu aí vai ter que estudar então o poder é um verbo como chama ambíguo que pode ter dois sentidos distinto tem a força de fazer e a possibilidade de fazer que poder você pode ter duas ter força e ter possibilidade eu posso cometer o pecado eu posso cometer o pecado de um homem na direção de um homem agora eu não posso fazer isso porque não tenho direito de fazer isso olha posso posso meu Deus qual foi o nome que a pedra deixa Deus pode tudo pode obviamente pode então ele pode fazer uma pedra que ele mesmo não pode levantar aí cai naquela não Deus usa uma ambigüedade é porque Deus pode pecar Deus pode pecar não porque a possibilidade aí é o ato ato ação e possibilidades é uma coisa que é contra o ato público a possibilidade aí é uma imperfeição Deus não tem imperfeição e a imperfeição ela na verdade não existe é uma negação do ser olha negação do ser é inexistência aí sim negação do ser é inexistência né tem também a possibilidade da criatura né a possibilidade da própria pedra aí no caso tem uma contradição também né como ele pode fazer uma coisa que ele não pode fazer como Deus pode fazer o seu quadrado não mas por que porque a própria coisa é uma contradição então é é é é é é é a ordem então pessoas que são contra a ordem também é um certo atentado a Deus porque a ordem é uma perfeição a desordem é uma imperfeição né uma negação do ser também quando a gente fala que Deus não pode pecar pode-se dizer que poder pecar é uma deficiência é uma deficiência o pecado e aí Deus não pode ter deficiência isso o verbo poder nesse caso seria a negação do ser o pecado é a negação do ser o pecado não tem ser para a prevenção do ser o verbo poder nesse exemplo é a possibilidade possibilidade dentro do acústico possibilidade força ele tem uma coisa impossível ele não pode fazer porque não há possibilidade de fazer uma coisa isso na verdade o pecado é uma negação do ser é uma negação de submissão a Deus quer dizer é pecado eu matar o homem depende na guerra eu posso matar o homem sem ser pecado então o que é pecado não é apertar o gatilho nem o pecado não é o mirar no homem vivo o pecado é eu fazer um ato enquanto é proibido por Deus aquele mesmo ato se não for proibido de Deus não é pecado se for proibido é então é uma negação no final das contas é uma negação à vontade de Deus uma subtração à vontade de Deus eu me subtraio a me submeter a Deus o ato em si mesmo porque todo o ato precisa de Deus sustentar então mesmo o ato do pecado Deus sustenta os atos em si o que ele não o que foge a foge para se dizer que é uma negação contra Deus é a intenção de não se submeter ao que Deus quer ou não quer a gente pode falar que faz mal a Deus enquanto Deus se fez homem e sofreu enquanto homem e esse homem é Deus mas fazer mal a Deus enquanto Deus não se faz mal a Deus mas também outra coisa não tanto mas também se tira se tira não se dá a Deus a glória que lhe é devida como criaturas nós somos temos que dar glória a Deus no sentido metendo a Ele e isso é uma glória externa não é que interna em Deus Deus não perde nada internamente perde a sua glória externa e aí sim precisa de reparação mesmo mas não faz mal então primeiro Ele só considera o homem como se fosse o único ao qual a gente tem que dar satisfação para as nossas ações então se não fez nenhum homem Ele não faz nenhum homem não depois é isso a gente não olha que Deus existe que é alguém e que Ele está assim de nós e que Ele tem direito de fazer leis e nós temos o dever de obedecer nessas leis nós não somos Deus nós temos que ser assim de nós do qual nós dependemos e que temos que nos submeter é humilhante não é quem serve a Deus reina feliz é aquele que serve a Deus um escravo Deus é um rei Ele Ele nos premia muito mais do que a gente dar a Ele para a Senhor Santo Tomás pergunta por que que o Pai que ama tanto o Filho deixou de sofrer tanto porque o prêmio que Nosso Senhor recebeu desse sofrimento Ele excede tanto o sofrimento que Ele teve que foi bom para Ele enquanto homem ter sofrido tanto para receber um tão grande prêmio então está vendo que servir a Deus é reinar tem seu preço mas tem a sua recompensa de Deus que a Deus Obrigado.